O Cube novinha, o Cube novinha, quem te pegou? O DJ AG, que tá me atravessando Novinha, vai, senta na pique e prende, vai Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando O Cube novinha, vai, senta na, senta na, senta O Cube novinha, vai, senta na, senta na, senta Nunca vamos treinar na minha caseta Ela trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta, trava a buceta Trava a buceta na ponta da pica 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 Jogo do mi novinha, o jogo do mi novinha Negovo de faanalaba Negovo con mi perere Barb amando, cipada Negovo do mi novano P PI perere numbam Cipada É o que que é cherma O que que é cherma É o dano do chão, é o dano do chão, é o dano do chão. E a gente deixa me embelecer, só por elas, naquele jeito que elas correm. Aide de grafilo, aide de grafilo, que eu vou me louvar.